Nesta narrativa, acompanhamos Sofia em sua viagem a Roma. A cidade eterna não era apenas um cenário de pedras antigas e monumentos grandiosos, era um labirinto de emoções e experiências sensoriais que ela enfrentava com coragem e determinação. Desde os sons das ruas movimentadas até os silêncios evocativos das ruínas antigas, Sofia encontrava beleza e significado em cada canto da cidade. Ao longo de sua jornada, Sofia não estava sozinha. Ela encontrou amizade e apoio em pessoas que compartilhavam sua paixão por descobrir o passado e entender o presente. Juntos, eles exploraram os mistérios enterrados nas fundações de Roma, desafiando preconceitos e celebrando a diversidade de formas de ver o mundo. Esta não é apenas a história de uma viagem, é a história de uma jornada pessoal de autodescoberta e crescimento. Através dos olhos de Sofia, somos lembrados da importância de aceitar e valorizar as diferenças, e de como a curiosidade e o amor pelo conhecimento podem transcender barreiras. Prepare-se para se encantar, emocionar e refletir ao seguir os passos de Sofia por Roma. Esta é uma história de aventura, superação e, acima de tudo, a beleza da jornada humana em todas as suas formas. Sofia, uma autista viajando pelo mundo. Roma, a cidade eterna, recebia seus visitantes com uma mistura única de história e modernidade. Para Sofia, uma jovem autista apaixonada por história, era um sonho realizado finalmente visitar a capital italiana. Ela desembarcou no aeroporto de Fiomicino com uma mistura de empolgação e ansiedade. Apesar das multidões e do barulho, Sofia se sentiu determinada a explorar tudo o que Roma tinha a oferecer. No segundo dia, Sofia visitou o icônico Coliseu. Guiada por um áudio-tour, ela absorveu cada detalhe da antiga arena, imaginando as batalhas de gladiadores e o rugido da multidão. Sua sensibilidade ao ambiente a permitiu captar as nuances da arquitetura e a atmosfera histórica que permeava o local. No panteão, Sofia se maravilhou com o domo de concreto não reforçado e a abertura no teto que permitia a entrada de luz. Ela se sentou em silêncio por um momento, absorvendo a tranquilidade do lugar e refletindo sobre como as pessoas se reuniam ali há séculos para honrar seus deuses. Os museus capitolinos foram uma verdadeira celebração para Sofia, que se perdeu nas galerias repletas de estátuas e artefatos romanos. Cada peça parecia contar uma história, e Sofia mergulhou em um mundo onde o tempo parecia ter se dobrado sobre si mesmo. Nos jardins da Vila Borghese, Sofia encontrou um refúgio tranquilo longe da agitação da cidade. Ela caminhou pelos caminhos sombreados, admirando as esculturas e os lagos, sentindo-se conectada à natureza em meio ao cenário urbano. Durante sua estadia, Sofia conheceu Luca, um jovem historiador apaixonado pelo mesmo período romano. Embora inicialmente reservada, Sofia encontrou conforto na companhia de alguém que compartilhava sua paixão por história e compreendia sua forma única de experimentar o mundo ao seu redor. Juntos, Sofia e Luca exploraram as ruínas de Hostia Antica, o antigo porto de Roma. Entre colunas quebradas e mosaicos desgastados, a dupla imaginou a vida dos antigos habitantes e as histórias enterradas sob seus pés. Em meio às maravilhas de Roma, Sofia enfrentou desafios diários. A multidão no metrô, os menus complexos nos restaurantes e as mudanças de planos repentinas testaram sua habilidade de adaptação. Com o apoio de Luca e sua própria determinação, Sofia superou cada obstáculo com coragem. No bairro boêmio de Trastevere, Sofia experimentou a energia vibrante da vida noturna romana. Entre risadas, música e aromas de comida deliciosa, ela se sentiu parte de algo maior, uma cidade que pulsava com vida e história. No último dia, Sofia subiu ao Monte Gianicolo ao entardecer. Com vista para Roma, ela refletiu sobre sua jornada. Cada lugar visitado, cada desafio enfrentado e cada amizade feita deixaram uma marca profunda em seu coração. Roma não era apenas uma cidade antiga, era um testemunho vivo da humanidade e uma fonte infinita de inspiração. Assim, com lembranças preciosas e um novo entendimento de si mesma, Sofia partiu de Roma, sabendo que sua viagem não era apenas uma visita, mas uma transformação pessoal que levaria consigo para sempre. Compartilhe as novas aventuras de Sofia viajando pelo mundo. Inscreva-se em nosso canal, pois muitos países serão visitados. E... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal